Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O sábado começou com uma excelente novidade para os vascaínos. O grande ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, teve alta do hospital pela manhã e voltou para casa. Ele estava internado no hospital da Unimed, situado na Barra da Tijuca, desde o início deste mês para uma cirurgia. O intuito era a retirada de bolsa de heliostomia, o que foi bem sucedido. A informação sobre a alta do ex-atacante foi passada pelo jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. O procedimento faz parte do processo de recuperação de um câncer, descoberto no começo do ano. Roberto está com 68 anos e passa bem, apesar da doença. A expectativa é de que o ídolo vascaíno apresente mais evolução com o andar do tratamento. Os torcedores do Cruz Maltino e de tantos outros clubes torcem para que o Eterno Camisa 10 fique livre do problema. E o Vasco realizou na manhã deste sábado um jogo treino contra o Barra da Tijuca, no seu centro de treinamento. Apenas os atletas que não foram titulares na derrota por 2 a 0 para o CSA, na última quinta-feira, participaram. Os titulares fizeram apenas trabalho na academia do CT. O jogo treino terminou 1 a 0 para o Vasco, com um gol de Fábio Gomes. Pela Série B, o time só volta a atuar no dia 28 de agosto, um domingo, contra o Bahia, em Salvador. O Vasco resolveu bater o martelo em relação ao treinador neste fim de semana. Dessa forma, o clube acaba com qualquer especulação sobre técnicos. Através da assessoria de imprensa, o Gigante da Colina confirmou que o Emílio Faro será o comandante do Cruz Maltino na Série B. Emílio Faro hoje é nosso treinador e tem total apoio do departamento e do elenco. Vamos seguir focados como sempre estivemos no acesso. Reforçamos nossa confiança no grupo e no trabalho que nos credenciou a permanência no G4, afirmou. Portanto, Emílio Faro seguirá no comando técnico do Gigante da Colina. Vale ressaltar que o profissional é unanimidade dentro do clube e o fato dos atletas serem a favor da permanência do técnico pesa muito nesta decisão. Faro é muito querido pelo grupo de jogadores e conhece bastante o elenco. Diga nos comentários o que você achou da decisão de deixar Emílio Faro no comando. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!